Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java Nessa videoaula eu vou dar uma pausa rápida na parte da camada DAO Para fazer uma videoaula que eu tinha esquecido Se vocês lembrarem dos cursos anteriores, sempre que eu ensino quando criar projeto Eu também depois ensinava como remover ele ou como restaurar ele O problema é que eu acabei esquecendo dessa videoaula e alguns pessoal do canal, alguns alunos Acabaram me lembrando que eu havia esquecido Bem, vamos lá então, é uma coisa bem rápida Vamos supor que por alguma aventura você formate o computador Ou você precisa restaurar o projeto em outra máquina Ou que você precise excluir ele Tá, vamos primeiramente aprender a excluir o projeto Para excluir o projeto, você vem aqui, botão direito nele Aí você vem na opção Delete Um detalhe, se você der OK, na verdade ele não vai excluir O que ele vai é simplesmente desvincular o projeto do Eclipse Já se eu marcar essa opção aqui Essa opção ele deleta do disco Só que tem um problema, ele não manda para a lixega Ou seja, se eu marcar aqui e der OK, ele vai excluir o projeto Ele não vai mandar para a lixega, ou seja, perdi de vez Então toma cuidado no uso dessa operação aqui Só use se tiver certeza A maioria dos casos, eu deixo ela desmarcada E vou pressionar o botão OK Tá, lembrando que o projeto não foi excluído Ele só foi desvinculado Para mostrar isso, vamos vir aqui No meu Workspace, para mostrar para vocês O projeto Drogaria ainda está aqui Se eu tivesse marcado aquela opção Aí seria um problema grave Aí eu não conseguiria recuperar ele Então eu vou vir aqui agora Para restaurar, é bem simples Esse restaurar você vai usar em diversos momentos Quando, por exemplo, você precisar Passar o seu código para uma amiga Ele vai precisar restaurar Se você formatar o computador, etc Para restaurar, o Eclipse é um pouco chato Ele não tem um abrir Tudo para ele é importar Então eu tenho que importar o projeto novamente Para dentro do Eclipse Então eu vou vir aqui File Aí eu escolho a opção Ou você pode também clicar com o botão direito aqui Se quiser, import Então é botão direito aqui Import Ou file import Então eu vou vir aqui pelo file import Aí vou abrir a pasta maven E vou pegar essa segunda opção aqui Projetos maven existentes Existing maven projects Esse daqui Vou pressionar o botão next Aí nesse root diretório Você tem que informar qual é o seu workspace Então eu pressiono o browse Vou procurar o meu workspace O meu é C2.programação web Com java Workspace Então marque seu workspace E dá ok Aí ele já achou O projeto drogaria Já marcou aqui Porque se tiver vários projetos Vai aparecer vários Aí você marca quais você quer importar aqui Essa opção aqui Pode ser que alguns precisem Por exemplo Se você precisar trazer do pendrive Pro seu workspace Aí você pode marcar a opção de cópia Mas eu recomendo sempre o primeiro Você cola no workspace E aí é só importar Aqui no advanced Já não tem nada Que precisa ser comentado Então é só Achar o diretório workspace mesmo E marcar aqui a drogaria E pressionar o botão finish Pronto O meu projeto já foi Ele vai começar Detalhe Se você não tiver a pasta M2 Ele vai começar a baixar da internet As dependências do maven Então pode ser que demore um pouco Então se estiver pegando de um colega Você nunca usou o projeto É a primeira vez E você não usava maven Ele vai começar a baixar todas as dependências Então vai ser um pouquinho mais demorado O meu caso Como eu já tenho as coisas Ele foi bem rápido aqui pra nós Então perceba Está tudo aqui Que nós já fizemos Então pessoal É isso que eu queria mostrar Nessa videoaula Não esqueça de dar aquela força Pro canal Ajudando a gente a compartilhar Abraços Até a próxima Aonde a gente vai retomar A codificação da camada Não esqueça de dar notificações A gente vai retomar Outro A gente vai retomar Obrigado.